Vida de Gamer Oi galera, eu sou o Gabriel e esse é o meu canal, seu canal, Vida de Gamer E este é o primeiro Cast News da semana Onde eu estarei trazendo vários assuntos para que possamos conversar juntos E nos assuntos tema do Cast News de hoje, do nosso primeiro Cast News Eu vou conversar dois assuntos bastante interessantes aqui com vocês E no caso seriam assuntos relacionados a consoles Geração Wii U terminando mesmo? O que você acha? O Nintendo Wii U vai finalmente ser descontinuado Para abrir portas para o novo videogame da Nintendo, o Nintendo Switch? Tectoy anuncia o novo Mega Drive O que você acha? Quais são as suas expectativas para este novo aparelho da Tectoy? Muito bem, então vamos começar Agora vamos falar um pouquinho a respeito do Nintendo Wii U Então gente, vazou na semana retrasada um rumor onde possíveis fontes do portal Eurogamer Estavam a dizer que a Nintendo iria encerrar as produções do Wii U na sexta-feira, dia 4 do 11 No entanto, o representante da própria Nintendo em contato com o site Itmedia Tratou de desmentir isso Ele disse que as produções do console vão continuar E que o console se manterá sendo fabricado mesmo com a chegada do Nintendo Switch Bom, essa notícia para mim agrada E eu vou dizer para vocês a razão principal disto Primeiro porque o console, desde que foi lançado, teve baixíssimas vendas Ficando atrás do Nintendo 64 com quase 34 milhões de unidades E do GameCube com quase 22 milhões de unidades O Wii U até essa data pelo menos, ele vem tendo um percentual de 13 milhões de unidades vendidas Uma soma muito pequena considerando que ele é um console muito bacana E de ótimo hardware O que me leva a ficar bastante desapontado Sim, meus amigos Porque eu pelo menos procuro a me perguntar o porquê disto Qual a razão da Nintendo estar abandonando um ótimo console como o Wii U Assim tão prematuramente O que nos leva a raciocinar a seguinte questão Qual rumo o mercado de games de hoje vem tomando São questões como estas, meus amigos Que nos leva a refletir se realmente vale a pena apostar nessa geração E eu não falo apenas de gráficos Mas sim de franquias consagradas da história gamer Que simplesmente desapareceram As fórmulas clássicas dos jogos As melhores ideias na criação de um game Hoje já não é mais como antigamente Hoje você substitui gráficos realistas por criatividade E mesmo para aqueles que produzem gráficos para você jogar Não estão mais inteirados A criar, a desenvolver uma ideia bacana Pela qual atraia um maior interesse no público Hoje você, gamer, é educado para venerar gráficos Para venerar poderio de hardware Se o console que você escolhe Possui apoio de acionistas Se ele possui apoio de fabricantes de jogos de renome É lá que você vai ficar Se o mercado gamer vai para o lado Onde o domínio do dinheiro é maior É pra lá que todo mundo vai E ótimos consoles acabam se tornando objetos Obsolentos com pouquíssimos anos de existência E sendo assim substituídos tão prematuramente Uma pena isso Porque eu mesmo ainda vou pegar um console Wii U pra mim Eu já tive um, aliás Mas tive uns problemas na hora de comprar E acabei levando gato por lebre Bem essa a realidade Mas voltando ao assunto Ele é um console muito bom Porém mesmo com a notícia da não descontinuação dele É pouco provável que vá sair alguma novidade a nos animar Quem possui condições vai pro Wii U Mas e quem só está chegando no Wii U agora Também merece uma certa atenção Vamos ver Estão falando de uma nova possível Direct Bem que eu gostaria de pelo menos uma nova DLC Pro Mario Kart 8 Pelo menos isso Mas estão até desbloqueando o console Já tem até métodos para instalar jogos baixados Através de programas pelo próprio site da Nintendo Então com isso é pouco provável Acreditar que nós teremos alguma atenção maior Do que se refere a lançamentos Mas vamos torcer Quem sabe ainda surgem novidades A verdade é que não deveria ser assim Porque no caso Aparelhos como o Playstation 2 Por exemplo Teve um tempo de vida útil De uns 10 anos no mercado O Nintendo Wii viveu mais de 10 anos também no mercado Então o que você pensa Quando você vê um aparelho que nem o Wii U Ser descontinuado assim tão rápido Em virtude das exigências de mercado Em virtude de exigência por parte de acionistas Então a empresa praticamente acaba perdendo o apoio Como a Nintendo no caso perdeu o apoio das third parts E nessa aí o aparelho ficou restrito às first parts Então é uma coisa assim que desagrada Desanima a gente Tá certo que em termos de Brasil A coisa é muito mais difícil É muito mais complicada A Nintendo não presta um suporte Ao nosso país E com isso A gente acaba pulando de geração Muito rapidamente E é isso assim que Que desanima a gente um pouquinho Agora já vai chegar no caso Nintendo Switch Já vai ter um Mario Kart 8 Pra ele Uma versão mais completa Com mais personagens Eu fico torcendo pra que saia uma DLC Um update Ainda pro Wii U E que ainda dê pra gente Um pouquinho mais Da geração Que até então a gente já tava Aproveitando Então em parte Essa que é a minha indignação Mas a boa notícia É que o console ainda vai Continuar sendo produzido E com isso De ele continuar sendo produzido Há boas expectativas De que esse número de vendas De 13 milhões de unidades Possa aumentar um pouquinho mais Quem sabe Chegar a 20 milhões de unidades Ou um pouquinho mais Em relação A esse número Tão baixo Tão pequeno Que o Wii U Veio tendo Em vendas Bom, é isso Enfim, era isso Que eu tinha Pra dizer a respeito Do Wii U Mas Apesar Dos acontecimentos Apesar de várias Transições Que o mercado Vem passando Eu ainda Eu ainda Não deixo de ter Uma certa estima Pelo console E Ainda pretendo Adquirir Vários jogos Bacana Pro Pro meu Wii U Quando eu comprar ele Novamente E Enfim Vamos ver Daqui pra frente De qual maneira Que o mercado Vai se portar Em relação São os próximos Consoles Espero que o Que o Switch Possa Viver um pouquinho Mais do que Viveu O Wii U Recentemente Né Mas foi esse o assunto Gente E por fim Um assunto Que chamou Bastante A nossa atenção Nestes últimos Tempos É que A Tectoy Vai relançar O saudoso Mega Drive Uma coisa Que me animou Bastante Porque Até então O Mega Drive Fabricado Aqui no Brasil Ele não passava De um console Que apenas Emulava Pessimamente Os jogos De Mega Drive Ou seja Sem se tratar Do hardware Original Do aparelho E agora Com esta notícia Muitos Dos fãs Do saudoso Mega Drive Ficarão Para lá De satisfeitos Contudo É importante Levar em conta A seguinte coisa As especificações Deste aparelho Porque Segundo a Tectoy O novo hardware Deste console Carecerá De algumas Limitações Limitações Estas que são Não terá Compatibilidade Com SEGA CD E 32X Não dará Suporte A jogos Como Virtual Race E Sonic E Knuckles Algumas Coisas Já era Mesmo De se esperar Tendo em vista Tendo em vista Que a própria Tectoy Confirma Que apesar De ser Um console Próximo Do original Não possuirá O mesmo hardware Original E sim E sim o hardware Bastante próximo Do hardware Original A lei De dar Suporte A leitor De cartão SD Coisa Bastante Interessante De repente O Sonic Knuckles Pode não Rodar Por cartucho Mas roda Pelo SD Com ROMs Instalados No SD Obviamente Vamos supor Aí você me pergunta Gabriel Compensa Comprar Este novo Mega Drive Na verdade Sim E não Vai depender Muito Do que você Vai esperar Disto Se você Quiser O antigo Meguinha 100% Original E com todos Os recursos Pelos quais Ele poderá Provavelmente Carecer Nesta nova Versão Eu aconselho Você a não Comprar Continue emulando Ele no computador Mesmo Ou um Mega Drive Ou procura Por um Mega Drive Original Por aí No comércio Nas lojas Mas se você Vai realmente Carecer Dos acessórios Antigos Dele E tudo mais Pule fora Esse é o meu Conselho Aliás É o melhor A se fazer Agora Se você Quer um novo Mega Drive E aceita As limitações Dele Mas também Pretende Adquiri-lo Para ter Uma peça De coleção Bacana Para jogar O que for Possível Mediante As configurações Deste aparelho E também Para ter Uma boa Peça De coleção Eu acho Que vale A pena Aproveitar A oportunidade Mesmo Assim Procure Pesquisar Bem antes Veja Se realmente É o que Você quer Se vale A pena Investir Realmente Na proposta Deste console Para daí Então Tomar Essa decisão Eu Particularmente Se tivesse Condições Eu faria A pré compra Deste console Eu sempre gostei Bastante Do Mega Drive Portanto Para mim Se ele vier Com uma especificação Próxima Mesmo Do original Me interessa E muito Por adquiri-lo Mas É minha opinião E cada um Tem a sua Bem essa Verdade O importante Mesmo A se considerar Aliás A se esperar Em relação A venda Deste console É que Até que Toy Possa Estar Entregando Para a gente Um produto De qualidade O mais Próximo Do original Possível Que é A placa lógica Do aparelho Possua Qualidade Boa Durabilidade Boa Plástico Bom Caixa Bem elaborada Com a imagem Do Mega Drive Estampada Na caixa Com manuais De instrução Tudo certinho Isso Para a gente Poder avaliar E tirar a dúvida Se de fato Não estaremos A fazer Uma nova Burrada Portanto Esse É o meu Conselho Para vocês A respeito Do novo Mega Drive Bom galera Muito obrigado Por ter Acompanhado O meu Primeiro Cast News Que eu fiz Com o maior Carinho Do mundo Aqui para vocês E muito em breve Estarei Entrando com Novos temas E novos Cast News Aqui para vocês Muito obrigado Valeu mesmo Fui Um abraço Tchau